Pessoal, agora a gente muda um pouquinho o nosso foco, vamos falar de um papo bastante sério, delicado, vamos falar de saúde, de prevenção também, de uma doença que começa com alguns lapsos de memória, aos poucos as lembranças recentes não se fixam mais e quando o diagnóstico chega, abala a família toda. Eu estou falando do Alzheimer, é uma doença neurológica degenerativa que afeta 10% da população com mais de 65 anos e essa porcentagem ela aumenta, pode chegar aí aos 25% para quem tem mais de 85 anos. Sobre este assunto eu converso agora com o médico neurologista, o doutor Victor Garcia. Doutor, obrigada por aceitar o convite para falar de um tema tão importante. Obrigado. Primeira coisa que eu gostaria de saber, é isso, quando a família recebe esse diagnóstico, né? Então, o cuidado ele já não é mais só com o paciente, é preciso ter um cuidado integral, né? Perfeito, Dani, eu acho que é bem isso que você comentou. A gente tem que tomar um certo cuidado na hora de comentar com os familiares e com o paciente para dar esse acolhimento para a família e também para o paciente em si, porque uma característica importante do Alzheimer é que o paciente em si, ele não tem uma percepção da sua dificuldade. Então, justamente, são os familiares que costumam vir com essa queixa. A maioria das vezes que as pessoas chegam no consultório se queixando que não estão bem da memória e tudo mais, muitas vezes não se trata de um Alzheimer. Não é o mais comum acontecer dessa forma. O mais comum, pelo contrário, é a pessoa não perceber e os familiares virem com essa queixa, com esse relato. E daí já vem essa ansiedade junto, né? Agora, sim, é uma doença que não tem cura, né? Como a gente falou, é degenerativa. Mas é possível retardar esse processo de perda da memória, de outros problemas que decorrem disso? Existem alguns hábitos de vida que, além de causar problemas em outras áreas como cardiovascular, respiratória, também podem causar um envelhecimento precoce, digamos assim, ou piorar uma pessoa que já está com o comecinho de um Alzheimer ou uma dificuldade de memória. Então, por exemplo, o hábito, a pessoa que é tabagista, por exemplo, isso aí acaba gerando danos tanto no coração quanto no cérebro. E essa pessoa que, de repente, teria um começo, uma dificuldade de memória, lá pelos seus 70 anos, 75, eventualmente pode começar antes, por causa que ele já tem um fator vascular associado. Então, acaba agregando, vamos dizer assim, um problema, né? Mas a partir do diagnóstico, né? A família levou esse paciente ao médico e falou, olha, infelizmente, seu pai, sua mãe, seu avô, seu avô está com Alzheimer. Sim. Dado esse diagnóstico, é possível fazer algo para retardar esse processo ou não? Olha, o objetivo do tratamento, ele é qualidade de vida, né? Nós desejamos, assim, que geralmente esses pacientes, eles vêm com bastante dificuldade no sono, por exemplo, às vezes não comem, eles ficam um pouco assiados, às vezes, existem muitas mudanças comportamentais, às vezes eles podem ter ilusões, alucinações. Então, o nosso foco no tratamento, na verdade, é nós tentarmos anular essas coisas que estão causando desconforto para o paciente e para a família. O foco maior não é tanto a questão da memória. Trata-se de pessoas de 75, 70, 60, como você bem falou, e isso é uma coisa que, vamos dizer assim, a memória não tem, infelizmente, a medicina não possui ainda um remédio que a gente tome essa medicação e volte a ter uma memória lá dos 20 anos, né? Mas nós temos medicações para fazer com que essas pessoas durmam bem, para que elas fiquem menos repetitivas, não tenham alucinações, não vejam coisas estranhas, que só elas se estão vendo, né? E que se alimentem bem, tenham um dia feliz, alegre e produtivo, assim. Esse, na verdade, é o objetivo do nosso tratamento. E essa talvez seja a característica mais difícil de lidar, a mais estressante. Não é a perda de memória, mas sim essa mudança comportamental, né? Às vezes, uma certa agressividade. É como se ele voltasse... Uma regressão. É uma regressão, né? É, os pacientes, eles acabam tendo mudanças de comportamento, muitas vezes, que pode essa mudança de comportamento ser muito voltado para uma depressão. É muito comum isso, né? Não é a maioria que acaba tendo agressividade ou comportamento impulsivo, mas eu vejo que a maioria dos casos a gente tem, sim, um componente de comportamento associado, né? Que também tem que ser tratado, tá certo? Também tem que ser tratado. Doutor, nós já temos perguntas aí de telespectadores. Vamos dar uma olhadinha? No nosso WhatsApp, meu pai teve Alzheimer. Posso ter também a preocupação aí da Pathy e Rafaela. É genético, doutor? É, essa é uma pergunta recorrente no consultório, né? Existe, estatisticamente, existe sim uma relação genética da doença. Mas, na sua maioria, o mais adequado de se colocar é que nós temos, assim, uma tendência esporádica, né? Não necessariamente, se eu tenho um pai que teve, eu vou ter o Alzheimer. Isso aí não é exatamente dessa forma. O principal fator de risco, na verdade, é a idade. E conforme a população vai envelhecendo, hoje em dia, com a melhor qualidade à saúde, melhor assistência à saúde, as pessoas estão chegando cada vez mais aos 80, 90, alguns até 100 anos, conforme nós vamos aumentando a cada 5 anos de vida que nós ganhamos, nós aumentamos, infelizmente, a chance de desenvolver um problema de memória de forma também progressiva, né? Então, isso é uma coisa que está muito relacionada com essa nova realidade, que é que as pessoas estão cada vez vivendo mais. Expectativa de vida ampliada, né? Temos mais uma pergunta de telespectador, coloca na tela. Com qual idade os primeiros sintomas do Alzheimer começam a aparecer? A pergunta da Olivia. Perfeito. Assim, os primeiros sintomas, eles costumam ocorrer por volta dos 60, 65 anos nos pacientes que são mais afetados, né? Existem casos raríssimos, mais raros, onde pode começar mais cedo os sintomas do Alzheimer. Geralmente, a gente começa a ter os primeiros sinais nessa fase. E uma coisa muito importante é que, assim, o Alzheimer, nós temos vários tipos de memória. E a memória que é mais afetada no Alzheimer é dos episódios, memória episódica. O que é isso? Hoje eu estou conversando contigo aqui, amanhã não lembro mais. Não sei quem é você. De repente eu saio daqui e não sei mais quem é a pessoa. Então, esse episódio não gravou, eu não tive essa gravação desse episódio. Então, a memória episódica do que comeu, ou às vezes a orientação espacial também é muito afetada, são os primeiros sinais. Está se perdendo muito, né? Já não sabe mais como é que realiza, às vezes, uma coisa no banco, não é? Não é necessariamente fatos assim, olha, eu dei um recado, ele não gravou. Não necessariamente dessa forma, porque pode ser apenas desatenção nesse caso, né? Esse é o primeiro estágio. É, o primeiro estágio seria basicamente a pessoa que está começando a apresentar dificuldade com eventos do cotidiano, do seu dia a dia, né? A pessoa tem dificuldade para gravar os eventos que vão ocorrendo no dia dela. Alimentação, não sabe o que comeu. E é muito comum os pacientes daí falarem, responderem, você perguntando, o que o senhor comeu? Ah, foi arroz e feijão, mas na verdade é mentira, né? Não foi isso, foi qualquer outra coisa, mas não é por mal que ele faz isso. Isso é apenas a forma como o cérebro dele está trabalhando, está funcionando agora. E como que a família deve se preparar para a evolução dessa doença? Eu acho que o mais importante da família, né? E a gente procura ter bastante tempo na consulta para explicar esses detalhes e tudo, às vezes até sem o paciente, mas também com o paciente dando alguns toques, que é realmente acolhimento, né? É importante que a família tenha acolhimento. Existem algumas coisas que podem irritar às vezes a repetição, né? Ah, me pergunta muito a mesma coisa. A gente tem uns macetezinhos que às vezes podem ajudar isso, né? Tem um quadro, por exemplo, com as tarefas ou se ele vai... Se hoje ele vai almoçar em determinado restaurante, vai encontrar com uma filha, por exemplo, um quadro com a foto da filha, com o restaurante que ele costuma ir. E isso, quando ele pergunta o que eu vou fazer hoje? Vem cá, vem comigo, vamos até o quadro, ele dá uma olhada. Isso é uma coisa que o Alzheimer, ele não interfere. Você aprender uma coisa, assim como a gente aprende a andar de bicicleta, por exemplo, esse tipo de processamento de memória é um pouco diferente. Então, nós podemos usar outras vias da memória para tentar fazer com que a pessoa fique menos repetitiva, para fazer com que a família consiga se integrar mais e que o paciente também tenha mais independência. E muito afeto, né? Com certeza. Doutor, obrigada pela sua participação. Obrigado. Uma ótima tarde. Tchau, tchau. Boa tarde.